E aí galera do canal, tudo bom com vocês galera? Bom, agora eu tô gravando com voz né, como vocês não querem, alguns estavam me pedindo aqui até na EP tá? Galera esse vídeo com voz é porque eu acabei de terminar a prova tá, tô com um estilo aqui tá? Daqui a pouco vai ter um filme, vou assistir Pantera Negra lá no auditório Galera, esse vídeo galera, é pra falar como é que é as dúvidas aqui na escola tá? Como é que é o sistema das provas, alguma coisa assim, e também pra mandar a salva pra algumas pessoas Então galera, primeira vez com voz né, tô aqui na área, tô aqui sentado aqui, vou ficar aqui O amigo que acabou de passar tá? Galera, quem sabe né? As coisas, é a primeira vez que eu tô fazendo com voz, não sou muito, e como é pouco aluno aqui né E o som fica meio abafado né, abafo minha voz então fica melhor pra gravar Mas, agora, mas agora, olha como é que estamos né E a gente vai falar, eu quero também dar um comentário a essas provas que aconteceram Foram bem complicadas, foram, perdoem alguns meus professores, perdoem alguns professores que estão assistindo tá? Foram algumas complicadas tá? Mas, isso aqui é difícil Mas agora é a primeira vez que eu tô gravando na EP, é um vídeo aleatório né, vou falar coisas aleatórias E também o solzão já tá na cara Meu Deus Então, eu vou terminar o vídeo aqui Só pra mostrar mesmo, só pra avisar, primeiro vídeo com voz tá? Valeu, até o próximo vídeo, fui Ah, e só um ponto final galera, esqueci de avisar Eu vou fazer alguns vídeos com voz, aqui na EP tá? Vou tentar, tá? Enquanto eu vou tentando, eu vou falando com vocês tá? Valeu, de novo e até o próximo vídeo